Bom dia, virtuosas desse meu YouTube! Bom dia pra você, mulher virtuosa, vitoriosa, dessa sexta-feira. Sextou, gente! Sextou, gente! E hoje é o quê? Primeiro de setembro, início do mês, gente! Eu já estava aqui, né, profetizando o mês de... Ó o galo cantando! Ele vai disputar comigo, que a fala aqui, né, vai disputar. Tem galo aqui bem do lado do prédio. Ele cria galo, galinha. O que eu ia dizer pra vocês? E ele canta assim, fora de tempo e de ordem. Que nós vamos ter o quê? Um mês repleto de bênçãos, de vitória, né? Que Deus traga à existência aquilo que ainda não existe, que só está na nossa mente, que só está no desejo, né? Mas que se for da vontade de Deus, que ele traga à existência, né? Então que haja, nesse mês de setembro, maravilhas da parte do Senhor pras nossas vidas, não é mesmo? Gente, o que eu vou dizer pra vocês? Hum, sextou, né? E eu vim aí a semana todos os dias fazendo um pouquinho de coisas. E eu tô tentando me organizar dessa forma mesmo, pra gente não ficar assim tão cansada, né? Pra gente não ter que faxinar todos os dias, fazendo um pouco de coisas, né? Então, hoje vai rolar uma limpeza rápida aqui na geladeira. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma limpeza assim, meio que de emergência, meio rápida. Quando eu não vou lavar, né? Tirar todas as partes da geladeira. Eu não tô achando, assim, necessidade pra isso. Então, eu vou limpar de uma forma bem rápida e prática, assim. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não tem nada de mistério. Mas mesmo assim, eu vou mostrar. Hoje vai rolar também a faxina semanal do banheiro, né? Vai rolar mesmo, pra gente passar fim de semana inteiro aí com o banheiro bem cheirosinho, bem limpinho. Eu já arrumei a minha cama, olha, tá linda, tá bonita, tá linda de bonita, que nem a gente diz, né? E eu já ergui assim também, ó, tá vendo? Porque quando eu for passar aspirador... E eu tô tentando, tô tentando não, tô conseguindo, gente, arrumar a cama logo que eu acordo mesmo. Porque, na verdade, eu arrumava depois que eu vinha, né? Da escola, das crianças, e aí ia iniciar a faxina. E aí eu arrumava a cama, né? Eu tô assim, levantando uns 5 minutinhos antes e já deixo a cama arrumada. Tem feito diferença mesmo, né? Na verdade, eu quero gravar um vídeo pra vocês de dicas, assim, pra facilitar mesmo. Um vídeo falado, né? Porque esses vídeos falados, gente, é tão mais difícil pra mim parar, arrumar cabelo, tudo pra falar com vocês. Mas se vocês querem, é um vídeo, assim, de dicas práticas, assim, pras donas de casa. Bem rapidinho. Se quererem, me deixem um aqui embaixo. E na cozinha, também ando mantendo, lavando a louça de noite, mantendo, assim, dormindo com a cozinha limpinha, né? Então, essa baguncinha aqui é de agora de manhã mesmo, porque eu tô sem cápsula e passei café. Eu não preenchi as minhas cápsulas, né? Então, bora lá, passar sextou pra nós, passar essa sexta-feira comigo, vamos? Então, vamos, mulherada do Senhor! E hoje eu tive um pesadelo de noite. Terrível, gente. Acordei, depois do pesadelo, e fui olhar como é que estavam as crianças. Era cinco horas da manhã, cinco e meia. Olhei como é que estavam as crianças, olhei a casa, tudo. Orei, orei, orei pra aquela sensação de pesadelo ir embora, né? E aí eu fui dormir, já era seis e pouco, e depois, antes das sete, eu tava acordada. Então, dá aquele cansaço, né, dessa acordada, assim, né, no meio. Mas era isso. Bora lá! Gente, deixa eu mostrar, então, a misturinha que eu vou usar pra essa limpeza rápida, tá? Faciozinho, assim, da geladeira. Não tem muito mistério, gente. É vinagre, água e detergente de louça, tá? Quantidade. Tentem botar meio a meio de vinagre e de água, tá? Vamos dizer assim, se fosse 100ml de água, 100ml de vinagre. Eu já tô tão acostumada a fazer isso, que eu meio que faço pelo oleômetro, sabe? Eu vou botar essa quantidade, se eu precisar, eu faço de novo, né? E detergente de louça. Não muito, tá? Um pouquinho, porque eu não quero espuma nele, né? Não quero muita espuma, tá? É isso e um paninho que nós vamos precisar pra limpar ali, né? Isso aqui é praticamente um multiuso caseiro aí. Pra gente tá limpando ali a nossa geladeira, assim, de uma forma rápida, prática, facilzinha, que quando a gente não vai tirar as coisas dali, né? Gente, eu espero que esteja dando pra vocês verem, assim, ó. Como que eu faço quando é uma limpeza rápida, assim, de... né? Eu não tiro tudo de uma vez e boto lá. Primeiro, eu desligo a geladeira. Eu sempre desligo a geladeira, mesmo que seja uma limpeza muito rápida e prática. Por conta de que a minha geladeira começa a pitar, ela dá sinal, né? Então, vamos dizer assim, ó, que vai ser nessa prateleira aqui, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Então, eu tiro tudo daqui, ó, já vou meio organizando. Pego a minha misturinha, ó, venho com ela, respingo em tudo aqui na geladeira. Certo, gente? Respingo em tudo, venho e passo um paninho nela, né? Aqui, em toda ela. Então, se é sujeirinha pouquinha, ela vai sair, ó. E ela vai ficar limpinha. Ela vai sair toda sujeirinha. Se você achar necessidade, você vem com outro paninho mais sequinho e passa também, tá? Ó. Depois que eu limpo a prateleira, eu já venho com aquilo que eu tirei dela e coloco no lugar. E assim eu vou fazer em toda a geladeira, tá? Venho, fica aí a dica pra vocês, ó. Ela fica limpinha, tá? Só que eu não precisei... Não vou precisar lavar peça por peça, tá? Porque peça por peça mesmo, eu lavo uma vez no mês. Ó. Pronto, e aí você vem e coloca a sua parte no lugar. As partes todas, né, no lugar. As coisinhas delas, todas no lugar de novo. Eu deixo chuchar na geladeira, gente. Pra mim, não me esquecer de tomar as vezes, porque eu me esqueço. Ó. Organiza e tá prontinho. Faz isso em toda a geladeira. Pronto, e aí você vem e coloca a sua parte no lugar. Virtuosa, já aspirei toda a casa, ó. Ali também. Aqui o quarto foi a Miss que arrumou, ó. Estendeu as camas, né? Eu vou trocar a roupa de cama segunda-feira. Agora é o dia oficial de troca de cama aqui em casa. É segunda, então tá limpinho. Ó. A gente já tirou o pozinho daqui, eu e ela. Ó, gente. Então aqui foi ela que arrumou tudo, organizou tudo. Prontinho. E agora, gente, eu vou pra esse aqui, ó. Com tudo assim erguido. Gente, gente, deixa eu mostrar a vida real pra vocês aqui no banheiro. Eu tinha limpado tudo isso aqui, não tinha? Olha aqui. Olha aqui a vida real da pessoa. Por quê? Porque os filhos agora são artistas, eles pintam. Então, eu vou mostrar pra vocês a coisinha que a gente fez pra eles poderem pintar. E olha aqui. Aí eles vêm aqui, passam a mão aqui. Não é uma beleza? Vou ter que limpar tudo isso aqui de novo. Então, bora lá. Gente, agora eu vou limpar o box todo lá dentro, ó. Esfregar ali e vou esfregar o box aqui, né? Sem deixar de molho, vou esfregar mesmo, que eu já deixei de molho, né? Na segunda-feira. E esfregar todo esse aqui só com esse aqui, ó. Com vim cloro e aguinha quentinha do chuveiro, tá? Não vou mostrar porque eu sempre mostro. Mas vai ser com isso mesmo. Música Será uma benção O meu trabalho Será uma benção E tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Declare sobre a tua vida nesse mês Nesse mês que está iniciando Virtuosa, vocês viram aí o meu banheiro finalizadinho Então, né? Finalizei com o koala O meu amiguinho e tá terminando, gente Agora eu só vou poder comprar quanto? Final da semana, né? Quando eu fizer as compras E já tô aqui com o arrozinho com brócolis Vou baixar o fogo dele Eu baixei o fogo E aí então tá rolando o arrozinho com brócolis Aqui, eu tenho feijão E tenho carne de ontem de noite Aí a carninha eu só vou picar Eu gosto sempre de picar e dar uma passadinha nela Assim, no azeite de oliva Assim, sabe? Porque daí já fica um pouquinho diferente também, né? E agora eu vou me arrumar pra lá buscar as crianças Mas vocês viram que o banheiro ficou limpinho A geladeira ficou limpinha Olha que coisa boa A casa tá tão cheirosa, tão cheirosa Tão cheirosa, gente, ó Tá tudo aspiradinho, tudo arrumadinho Semana que vem No caso, vocês tão vendo, né? Nessa semana Eu vou pegar Vou lavar a cortina daqui da sala E vou limpar os vidros da casa Minha prioridade Até o final da semana É limpar todos os vidros Lavar essa cortina E fazer uma limpeza pesada No sofá, né? Então vai ser a prioridade dessa semana E agora eu vou lá Vou me trocar e vou lá buscar As crianças Que já tá quase na hora Acreditem, passa muito rápido a minha manhã, gente Minha manhã é corridinha mesmo Corridinha, corridinha, corridinha Vou mostrar pra vocês uma coisa Esse aqui, ó Que o meu povo tá pintando, ó, gente É um palitezinho, né? E aí eles colocam as folhas de ofício e pintam Mas ontem o Davi pintou a tela ali também, né? Mas é pra colocar as folhas de ofício Ou uma folha grande e pintar, né? Aí eles já pintaram algumas E eu quero que eles façam Cada um deles uma especial Que eu vou moldurar E é isso aí Pros meus artistas pintores E é por isso que a minha casa Anda meia de tinta Ontem tinha a tinta aqui Uma beleza, né? Uma criança, né, gente? E agora eu vou vir aqui E vou me trocar Virtuosas Virtuosas do Senhor Já voltei da escola Já busquei a Keron Lai e o Davi Já levei a Yasmin pra escola Caiu aqui com o vento Tá um ventinho tão gostoso Aqui no sul E a minha cozinha, ó Já tá toda direitinha, gente, ó A loucinha lavada Seca, né? Keron Lai guardou toda a loucinha Ali é o rancho, né? Que eu fico com uma parte E a outra eu dou, né? E já tá tudo arrumadinho, ó Ó, gente, o banheiro se mantém pleno Arrumado E agora, gente Eu vou tomar um cafezinho Que já tá servido aqui Acho que já tá até meio frio E vou trabalhar agora de tarde, né? Mas antes de eu ir trabalhar Eu vou gravar um vídeo Muito especial pra vocês Espero que vocês gostem, né? Na verdade, vocês já vão ter visto ele Eu deixo o link aqui embaixo E aí Vou tentar gravar ele, né? E aí depois eu volto e falo mais com vocês Depois que eu ir lá e trabalhar Trabalhei, já voltei Eu fiz umas coisinhas Deixa eu mostrar pra vocês O nosso café da tarde Agora já é bem tardinha mesmo Deve ser umas seis horas Ou mais Não, deve ser umas seis Ou seis e pouquinho E olha o que eu fiz Os menores já tomaram café, né? A Yasmin e o Davi Que eles quiseram só ovos mexidos Dá um oi, filho, pro vlog Vem aqui, dá um oizinho Diz, vem aqui, filho Vai Dá um oi, filho Oi, meninos Meninas, filho Oi, meninos Que estão assistindo o nosso vídeo Pro parezinho E aí, gente Eles comeram ovos mexidos, né? Eles não queriam esperar pelo tomate Então Ui, me afoguei Eu tô salivando, gente Me afoguei Eu já experimentei o tomate Pode ver que tem um rombo ali Gente, ficou muito, muito gostoso mesmo Façam Só tomate Aí você bota todos os temperinhos que você querer Orégano, né? E aí rega com azeite de oliva Daí eu coloquei um repolhinho aqui do lado Que repolho assadinho É muito gostoso Aqui tem uns baconzinhos Coloquei só pra largar a gordurinha E sim, gente Eu sempre deixo de dar uma queimadinha Porque eu acho que queimadinha é sabor E aqui, ó Ovos mexidos, ó Com bacon E um restinho de churrasco E aí eu queria aproveitar o churrasco Que fiz com ovos mexidos Cafézinho expresso E Esse aqui é do meu marido, né? Que eu não adoço meu café, gente Eu tomo ele natural mesmo E agora vai tomar café Que era um ai, Ricardo E eu E vamos tomar um cafezão Vituoses do Senhor Voltei E agora voltei pra me despedir, né? Na verdade, hoje já é sábado E a gente tá dando uma saída agora E Olha aqui, ó E a gente tá dando uma saídinha agora E aí eu já quero finalizar esse vídeo, né? E quero mandar os beijinhos Lembrando que os beijinhos, gente Eu mando até que eu tenha visto, né? Que pediram beijinhos e... Aí pode ser que, por exemplo, eu não consegui mexer na internet hoje Então pode ser que tenha lá mais pedido de beijinho Eu não tenho visto Mas aí eu mando no próximo vídeo, tá bom? Então os beijinhos de hoje vai pra Mariel Assunção Mari, obrigada pelo teu carinho, viu? Obrigada porque... Pelo teu feedback sempre dos vídeos, né? Sempre comentando Sempre observando cada detalhe, né? Toda essa família E nossa, assim, brigadão mesmo Beijão Peraí, amor Vai mandar beijo também? Ó, sabe? Eu tô linda aqui, ó Aqui, ó Minha camisa, trono, minha aranha Aqui, ó Aqui, ó Beijo pra Gracineide de Miss Beijo, Gracie Obrigada, virtuosa, pelo teu carinho Beijo pra Elaine Beijo Beijo pra Adri Que eu me esqueci de mandar beijo no outro vídeo Então era isso, meninas Esse foi o vlog, né? De hoje A gente se encontra no próximo vlog E agora nós estamos indo lá pra minha mamis poderosa Fiquem na grande paz, Senhor Jesus Cristo A minha avó, né? Isso, a tua avó Fiquem na grande paz, Senhor Jesus Cristo Obrigada por tudo Eu ainda tô definindo os dias dos vídeos Por enquanto vai ficar esses Mas pode ser que eu venha mudar, tá? Tô pensando ver de uma maneira que fique bom pra todos nós, né? Pra que vocês possam também acompanhar Tá bom? Ultra Mega Power Beijo e nunca, nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e eu também Beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau